Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou muito feliz, eu vim compartilhar com vocês que chegou a minha tão esperada cartinha do Google AdSense. Nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês, como solicitar essa carta, por que recebemos essa carta e o que devemos fazer para começar a ganhar dinheiro com os nossos vídeos do YouTube. A primeira coisa que você tem que fazer é criar um canal no YouTube. A cada vídeo postado você tem que monetizar o seu vídeo, não é automático, você precisa clicar lá em monetizar para poder aparecer aquele anúncio no início do vídeo. Esse anúncio vai gerar receita para o seu canal, centavinhos de dólares mais vai gerar e isso vai sendo acumulado lá na sua conta. Tem um detalhe, começou a partir do dia 6 de abril de 2017, uma regra que para o canal conseguir monetizar os seus vídeos, ele precisa ter 10 mil visualizações. Então você precisa esperar essa quantidade de visualização para conseguir monetizar os seus vídeos. Depois do canal criado, você precisa criar uma conta no Google AdSense. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para você se cadastrar, que é onde você vai conseguir receber a sua receita, os seus pagamentos. O mesmo e-mail e senha do YouTube para entrar nessa conta do Google AdSense. Lá no Google AdSense você vai fazer um cadastro com todos os seus dados, você tem que prestar muita atenção e preencher muito direitinho, principalmente o endereço, porque é por ele que vão mandar essa cartinha aqui para vocês. Então precisa estar certinho. E aí você vai postando os vídeos, vai tendo visualizações, e aí vai gerando uma receita lá para você. E quando chegar no valor de 10 dólares, eles vão mandar essa cartinha para vocês. Na parte do Analict, você consegue ver qual o valor da sua receita, se você está conseguindo chegar nos 10 dólares, como que está. Eu completei os 10 dólares, mas a minha carta não chegou, passou, 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 e eu não recebi a minha carta. Eu tive que pedir outras vezes a segunda via, porque isso acontece também, vocês têm que ficar de olho. Se você já completou os 10 dólares, vocês têm que entrar em contato com eles pelo e-mail que tem lá. Eu pedi a segunda via da carta duas vezes, e foi aí que ela chegou. Como eu falei, vocês têm o direito de pedir a segunda via dessa carta. São três tentativas, se eu não me engano. Então sempre quando vocês forem pedir a segunda via, vocês conferem direitinho para ver se colocaram o endereço certinho. Às vezes, na correria, passa desapercebido alguns detalhes. Você pode alterar o seu endereço no site do AdSense. AdSense, é só vocês entrarem em configurações, pagamentos, gerenciar, configurações, e depois editar o que você quiser. A carta é essa aqui, você recebe ela com algumas instruções e o seu número de PIN. Aí vocês vão entrar no site do Google AdSense, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí vocês vão clicar em configurações, pagamento e colocar o número do PIN no campo em vermelho. Depois que você recebe a carta, você tem um tempo para colocar esse número de PIN lá. Eu lembro que quando eu fui colocar o PIN, já estava lá os dias contando que faltavam para eu colocar o PIN. Então é muito importante que você logo coloque. A carta, ela serve para eles saberem lá que os seus dados conferem, porque você vai colocar esse número de PIN. Então quer dizer que você recebeu a carta e então está tudo ok. Mas você tem que esperar os 100 dólares para conseguir receber o seu dinheiro. Então quando você completar os 100 dólares ou 200 dólares, depende do que você preencher, vai abrir um campo para você preencher os seus dados bancários. E aí se eu não me engano é o código IBAN, o SWIFT, lá no banco você consegue todas as informações que você precisa para você preencher esse cadastro e aí você preenche tudo direitinho lá. Uma dica que eu dou para quando você já tiver mais visualizações, seu canal já estiver gerando bastante receita, é colocar o valor de 200 dólares para receber, porque tem uma taxa que a gente tem que pagar no banco. No Banco do Brasil eu pesquisei e eles cobram uma taxa única de 60 reais, é só esse valor mesmo. Então eu achei uma taxa muito legal, mas tem outros bancos que cobram mais, isso aí depende. É bom você dar uma pesquisada no seu banco, perguntar. Então é isso gente, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu fiquei muito feliz de receber a minha cartinha. Eu desejo que a de vocês chegue o mais rápido possível. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.